Olá meninas, olá meninas, tudo bem meus amores? Pra quem não me conhece, sou a Maia Cout, bem-vindos ao meu canal, o canal da Maia. Hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo incrível, então já vai deixando um like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Pra quem não sabe, eu em 2017, mais ou menos, eu fiz aula de teatro, a Maia, isso. E aí, esses tempinhos aí que eu fiz aula de teatro, eu fiz várias... eu fiz a peça, fiz uma peça só, nesse ano, em ano de 2017, e eu apresentei para milhares de pessoas aqui de São Paulo e de outros lugares. Enfim, a Manu, que sou eu, barra Maia, fez a cena que se chama Nenhum Ruído, gente, que essa peça, ela é meio pra tudo, porque tem coisas assim que criança não pode ver, né? Enfim, então eu vim mostrar pra vocês um pouco da peça, um pouco de tudo pra vocês saberem. Eu até apareci no jornal, vou deixar a foto aparecendo pra vocês aí na tela. Mano, vocês têm noção? Essa peça explodiu, porque é uma peça maravilhosa. A gente treinou com também dançarinos, aula de canto, tudo a gente treinou. A gente teve que treinar por conta da peça que ela precisava. E essa peça também tocava muito na minha ferida, porque era coisa de, tipo assim... Sabe, imagina você não poder fazer uma profissão, por exemplo, ah, eu sonho em ser atriz. E você não pode ser atriz porque tem pessoas que antigamente não podiam ser atriz porque não ganhavam dinheiro, o pai falava isso. Ou porque, sabe, a arte, na verdade, antigamente não era bem valorizado. Então, a gente também tocou nesse assunto. Então, é uma cena maravilhosa. Foi incrível ter essa experiência como atriz, assim, sabe, de atuar. Beijos! Espero que você goste de ver esse vídeo. Venham comigo, assistam aí a peça que tá incrível. Eu gravei só um pouquinho da peça, porque se eu gravasse tudo ia ser muito spoiler e ninguém ia querer assistir, correto? Então, falei um pouquinho da peça pra vocês matarem poucas saudades e vocês assistirem, ter um pouco de noção do que seria a peça. É isso. O sol vem aí e não vai ter um pouco de noção do que seria a peça. A vida era bela e hoje não é mais. Como você consegue ganhar dinheiro com isso? O que a sua família acha disso? Ele foi na curva de nós. A gente acha isso. O dia 1º de abril. O moleque aqui tem que ir para as pessoas morrem de homicídio. Entre 5 a 10 anos, 70% das profissões não vão mais existir. Tem gente isso. Tem gente?